Primeiro round! Lutei! Tome isso! Tome isso! Vem aqui! Tome isso! Tome isso! Eu ajudarei! E peguei isso! Contente o meu poder! Certo! Vem aqui! Tome! Tome isso! Tome isso! Tome isso! Tome isso! Tome isso! Eu ajudarei! Estilo a madeira! Junte-se ali! Tome isso! Tome isso! Tome isso! Tome isso! Estilo a desordação! Tome esse! Tome isso! Tome! Tem Rider! Tome então! Tome isso! Tome isso! Vai estudando a cidade! Tome isso! Dema aí! Tome isso! Pa! Está descansando! O que é você? O que é você? Você é meu! O que é que eu sou? O que é que eu sou? Eu quero ajudar ele em aqui! Fala isso! Agora, você vai descontar. O que é que eu sou? A meia-to-te nos trocas! Ea, estando aqui! A você é… Arronhoso foi decidido. Segundo round! Lutem! Você é o inimigo! Olha aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Amadeiras! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Que que são isso? Mais um! Com certeza! Vem aqui! Vem aqui! Mais um! Ok! Ok! Eu ajudarei! Toma essa! Toma essa! Vamos! Vamos! Sakura, sai da frente! Eu também tô forte! Vamos lá! Esse é só mais um passo rumo à minha revolução. Agora... O vitorioso foi decidido. Isso deve bastar. Boa sorte!